Eu tô escadeirão, escadeirão, escadeirão Primeira vez, cumba na pera grãs Uba, sassá, põe dentro das ervas Primeira vez, cumba na pera grãs Uba, sassá, põe dentro das ervas Eu tô escadeirão, escadeirão, escadeirão Eu tô escadeirão, escadeirão Nós era tris, mas nos tropeiros Poder sair, não tá bem vindo, não amamos Nós era tris, mas nos tropeiros Poder sair, não tá bem vindo, não amamos Eu tô escadeirão Eu tô escadeirão, escadeirão Eu tô escadeirão Eu tô escadeirão, escadeirão Primeira vez, cumba na pera grãs Uba, sassá, põe dentro das ervas Primeira vez, cumba na pera grãs Uba, sassá, põe dentro das ervas Eu tô escadeirão 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 Eu tô escadeirão, escadeirão Nós era tris, mas nos tropeiros Poder sair, não tá bem vindo, não amamos Eu tô escadeirão Nós era tris, mas nos tropeiros Poder sair, não tá bem vindo, não amada Eu tô escadeirão Eu tô escadeirão Yo tô escadeirão Estrela, estrela Um passassar Foi de novo desertar Primeira vez Com panampeira Um passassar Foi de novo desertar Olhando uns cadeirões Escadeirões, escadeirões Olhando uns cadeirões Escadeirões, escadeirões Nós era três Não nos tornerão Falta saindo O tempo de escola andou Nos era três Não nos tornerão Falta saindo O tempo de escola andou Olhando uns cadeirões Escadeirões, escadeirões Olhando uns cadeirões Olhando uns cadeirões Escadeirões, escadeirões Olhando uns cadeirões Olhando uns cadeirões Escadeirões, escadeirões Olhando uns cadeirões Tchau, tchau.